É isso aí, família! Começando mais um vídeo, mais uma cidade. E que cidade é essa, Irene? Hoje estamos em Campinas e vamos conhecer o Parque Portugal, o Parque Lagoa do Taquarau. Bora lá com a gente conhecer mais esse parque, pessoal! Vamos lá nessa, Irene! Vamos lá! Bora lá! É isso aí, família! Começando mais um vídeo, né? Já na frente aí do Parque Taquarau ou Parque de Portugal, né? Nós vamos entrar, olha que entrada bonita, nós já vamos entrar no parque e vamos lá dentro conhecer esse lindo parque. Conhecida como Lagoa do Taquarau ou Parque Portugal, desde que o córrego Guanabara foi represado em 1950. O nome oficial da Lagoa é Isaura Teles Alves Lima. Integrada no passado, a história Fazenda Taquarau, aos 33 alqueires que compõem esta área, foram transformados em parque no ano de 1972, após aquisição pela Prefeitura Municipal das terras da família Alves de Lima, por isso o nome da Lagoa Isaura Teles Alves de Lima. Dona Isaura nasceu em Campinas, em 20 de 6 de 1880. E chegamos agora nos pedalinhos. O valor do passeio por 20 minutos é de R$ 5,00 por pessoa e conta também com suporte salva-vidas. É isso aí mesmo, Irene, linda história, né? Olha aí, é o local de comprar o ingresso para andar no pedalinho. E pessoal, não esqueça, inscreva-se no canal Visão da Cidade, dê seu like, compartilhe Visão da Cidade. Olha aí, pessoal, 2.770 inscritos. Obrigado, meu povo! É isso aí, família! E sempre aos domingos, sempre tem uma pessoa cantando aí no parque, né? E como vocês vão ver bem lá para frente também, nós vamos ter a concha acústica, onde tem os shows, né? Mas ele sempre tem uma pessoa cantando aí em qualquer ponto do parque. Muito bonito mesmo! O parque conta também com academia ao ar livre e equipamentos de musculação adaptados para pessoas com deficiências. E aproveitando para mandar um grande abraço para esse pessoal animado que estava visitando o parque e aproveitando para fazer aquele exercício. E a criançada curtindo o playground nesse lindo domingo no Parque Portugal. E lembrando também, né, Carlos, que existem várias balanças colocadas aí na academia para o pessoal poder estar conferindo aí o seu peso atual, né? É verdade, Eleni, também tem banheiros públicos, né? Isso é bem a gente falar também, né? E olha aí, esse é o Ricardo e a Rayane, lindo casal! Um grande abraço! E é isso aí, Eleni, continuamos aí no parque, né? Muito bonito mesmo! E falar que é de graça! A entrada é de graça, estacionamento é de graça! Então, pessoal, é aproveitar, pegar um domingo e dar um passeio lá no parque Portugal, em Campinas. É, a única coisa que são pagos são os passeios de pedalinho e o passeio de bonde. De bonde, né, Eleni, que no próximo, até bom a gente avisar, que vai ter o próximo vídeo, e a gente fez um passeio no bondinho, andando três quilômetros no parque. É muito bacana, que vocês vão ver, vocês vão acompanhar, nós andamos de bonde lá. É isso aí, família! Continue escrevendo no canal, Visão da Cidade. Dê seu like, compartilhe. Visão da Cidade, dois mil setecentos e setenta pessoas, escrita, pessoal, olha que beleza! Quero mandar também um abraço para todo esse pessoal aí, ó, que deu aquele joinha pra nós. Um abraço pra vocês aí! Olha aí, pessoal, que lugar muito bonito mesmo. Agora vai aparecer aí uma criança muito linda, que estava junto com o teu pai. Quero dar um abraço aí para o papai e o nenenzinho. Olha que coisa linda! Que nenê lindo! Parabéns, papai! Pelo dia também dos pais, né, que é nesse domingo. E vamos conhecer agora a réplica da caravela de Pedro Álvares Cabral. A caravela da Lagoa do Taquarau foi construída no próprio local e a sua inauguração se deu em 1972. Para isso, o Museu da Marinha Nacional do Rio de Janeiro enviou, na época, documentos e planta da caravela original. A Nau Campineira tem 28,30 metros de extensão e 38 metros de altura e largura máxima de 8,5 metros. Pesa entre 80 e 100 toneladas e possui 5 andares. É isso aí, pessoal. Continuamos aí na caravela. E não esqueça, inscreva no canal Visão da Cidade, dê seu like e compartilhe Visão da Cidade. Então, como já falamos antes, né, pessoal? Lá não paga nada a entrada no parque, né? E também, vários estacionamentos ali também não é cobrado também. Vale a pena dar um passeio, né? Levar as crianças para conhecer também a caravela. E no próximo vídeo nós vamos mostrar o bombinho. Que nós fizemos um passeio no bombinho, aí no parque, de uns 3 quilômetros. Então, vale a pena sair um domingo e dar um passeio aí em Campinas. Em 2008, a caravela afundou devido a uma série de fissuras em seu casco. E precisou ser içada para ser reformada. Após a reforma, a embarcação foi posicionada às margens da lagoa e não mais dentro da água. A medida reduz a manutenção e preserva o material. E a verdadeira, olha, as paisagens que tem, você em cima da caravela e pegando o lago é muito bacana. Como vocês viram aí, uma parte da filmagem que a gente mostra a janelinha da caravela, mostrando e voltando a imagem. Muito bacana. Aí, como vocês estão vendo, nós estamos dentro aí da caravela. Olha, esse lance aí que eu quero falar para vocês, olha aí que legal. Olha que lugar lindo para ser visitado mesmo e fazer as fotos bem bonitas aí, filmar e guardar de recordação aí, né, com as suas crianças. Olha aí família, vamos também falar de Campinas a São Paulo, né, tem 96 quilômetros. Vai ficar bem perto de São Paulo, né. Olha mais uma de Campinas, o aniversário da cidade de Campinas é 14 de julho. Olha aí, Campinas foi fundada em 14 de julho de 1774. Olha aí, Campinas tem 248 anos. Essa é a cidade de Campinas. Olha aí, mais uma de Campinas. Quem nasce em Campinas é chamado de campineiro. Olha as cidades perto de Campinas, olha só. Paulinha, Jaguariúna, Subaré, Montemor, Hortolândia, Itupeva, Idaiatuba, Pedreiras, Valinhos. Olha aí, todas essas cidades bem perto aí de Campinas, vale a pena fazer um passeio e ir no Parque de Portugal. Olha aí, pessoal, vou dar mais ou menos uma dica, né, quanto fica para fazer um passeio desse daí, olha. Por exemplo, eu estou falando de Ituacampinas tem 55 quilômetros. Se o seu carro faz 10 quilômetros por litro, vai 11 litros de álcool ou gasolina. Se for de álcool a R$ 4,00, você vai gastar R$ 44,00. Pedágio, são dois pedágios. E de volta você vai gastar R$ 30,40, né, indo e volta. É um total aí de R$ 74,40. Olha aí, pessoal, é um passeio barato, né, e vale a pena fazer esse passeio. Aí vocês podem levar também o lanche, né, comer lá, porque lá tem as mesinhas para você sentar no meio das árvores, lá bem bacana, né. E dar esse passeio aí com R$ 74,40. Olha aí, pessoal, mais informação da cidade de Campinas. O IDH é 0816, pessoal. A temperatura é 14 e 28 graus. É uma temperatura muito boa, né, pessoal. Vale a pena sair e fazer um passeio lá na cidade de Campinas. E logo também nós vamos trazer um vídeo, né, da cidade mesmo de Campinas. O centro, né, as igrejas, as partes históricas. E é isso aí, pessoal. Vamos aí, então, dar um passeio no Parque Portugal. E já estamos chegando no final dessa primeira parte do Parque Portugal. E lembrando que na próxima semana voltamos com a segunda parte com direito a passeio de bondinho e muito mais. E por aqui nós vamos encerrando o nosso passeio, nosso vídeo de hoje, pelo Parque Itacoaral em Campinas. Foi muito legal o nosso domingo, foi muito legal esse passeio, não é mesmo, Carlos? Verdade, muito bacana, esse parque é muito lindo, muita coisa para a gente ver, né? E espero que vocês tenham gostado, né? E que Deus ilumine a todos. Esperamos vocês no próximo vídeo. Fui! 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 Fui!